O Block Street pode estar atualizando hoje, e o Hippie Hydra também vazou uma novidade sobre os barcos, então assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo o que vai estar acontecendo no jogo. E óbvio, se você gostar, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não estar perdendo nada sobre o Block Street. Tá procurando um local perfeito pra você estar assistindo seus filmes, suas séries e seus animes? Pois eu encontrei o aplicativo perfeito pra vocês, a IOSIM. Um aplicativo totalmente sem anúncio, com qualidade Full HD, você não vai se preocupar com aquela tela toda pixelada que vários sites entregam, sem contar que usa a tecnologia SSL pra estar protegendo todos os seus dados, e é compatível com todos os dispositivos Android. Então você pode estar baixando no seu celular, no seu computador e até na sua televisão. Já deixa essa dica aí pra vocês estarem assistindo na melhor qualidade. Mas por que o Block Street poderia estar atualizando hoje do nada, mano? Como assim? Ninguém estava esperando isso? Pra caso você esteja um pouco perdido no tempo, hoje vai estar rolando o Prêmio de Inovação do Ano do Roblox, que é tipo Oscar. É a maior premiação que um jogo dentro do Roblox pode receber. E óbvio que o Block Street não poderia estar de fora, né? Até porque atualmente é o jogo mais jogado da plataforma. E esse é um momento extremamente importante, não só pro Block Street, mas pra toda a comunidade de anime, porque é o primeiro jogo de anime que consegue se manter no top 1 player por tanto tempo. Então é um marco histórico pra todos os jogos, seja ele de Dragon Ball, de Naruto, mano. Independente, envolvendo anime é um marco histórico. E óbvio, o Block Street não poderia estar deixando esse momento tão importante ser passado em branco. Esse evento já era pra ter acontecido faz um tempo, só que rolou meio que uma treta, que um cara parece que invade lá, mano, e tiveram que cancelar o evento e remarcar. Porém, ele agora vai ser totalmente online, né? E a transmissão ao vivo desse evento vai estar acontecendo hoje, no dia 10 de novembro. Se eu não me engano, vai ficar mais ou menos 5 horas aqui no horário do Brasil, mano. Porque é 19 horas lá do horário do outro país que vai ser transmitido. Eu não sei qual é o país, eu só sei que é 19pm West, parece. Acho que é Estados Unidos, né, mano? E aqui no Brasil dá mais ou menos 5 horas da tarde. Então, caso você queira assistir essa transmissão, provavelmente no canal oficial do Roblox aqui do YouTube. Eu fico feliz porque finalmente o Block Street vai estar ganhando o prêmio que merece, né, mano? Até porque é o jogo mais jogado. Se a galera não votou nele e ele perder, mano, na moral, eu acho meio impossível. Mas vai que, né? Porque pra quem não sabe, essa premiação rola por voto popular. Então você que tá assistindo esse vídeo poderia ter votado. Eu votei no Block Street, né, mano? Acredito que quase todos os players que jogam Block Street devem ter votado nele. Então como é o jogo mais jogado, pela lógica ele vai ganhar, né? Então tudo indica que essa atualização vai estar acontecendo hoje. Mas como assim, King? Por que hoje? Mesmo que o Block Street ganhar, eles podem estar colocando pra outro dia. Mas calma aí que eu vou explicar isso agora. E só pra reforçar a informação, tá aqui a publicação do PFO oficial do Roblox. Anunciando que o prêmio de inovação do ano está chegando e vai estrear ao vivo no dia 10 de novembro, às 12 horas. Só que é em outro país. Que no caso dá mais ou menos 5 horas da tarde aqui no Brasil. Eu vou até mostrar isso aqui pra vocês. Como vocês podem ver, sexta-feira, 5 horas da tarde. Tá, mas o que garante que essa atualização pode estar acontecendo hoje? Se a gente vir aqui no mapa de atualizações, a gente consegue perceber esse barco. E esse barco tá depois do Halloween, o que significa que é um update após o Halloween. Ou pelo menos um evento, como o ADME falou na live dele. Porém, por que poderia estar acontecendo hoje? Como o evento de Halloween já vai fazer mais ou menos uma semana que passou. E o evento da Kitsune vai estar acontecendo no dia de ações de graças. Que pra quem não sabe, cai no dia 23 de novembro. No caso, daqui a 13 dias. Pra esse evento não tá acontecendo muito em cima da Kitsune. E nem muito em cima do Halloween. Hoje é o momento perfeito dessa atualização acontecer. No caso, hoje ou nesse final de semana. Então, seria meio que um meio termo perfeito entre o Halloween e a fruta da Kitsune. Pelo menos eu acho. E que dá até tempo de fazer essas atualizações. Então, na minha opinião, hoje seria o momento perfeito pra essa atualização tá acontecendo. Atualização entre aspas, né? Esse mini evento, como o ADME já falou. E se a gente ver mesmo pelo mapa de atualizações, a gente consegue perceber que aquilo ali é um barco. E o Rip Hydra vazou no perfil dele um mini vídeo mostrando a melhoria que os barcos vão tá ganhando. A publicação foi essa aqui, onde ele colocou o seguinte comentário. Continuando com as atualizações da expansão de cia, que no caso é a expansão de mares. Os jogadores agora manterão o seu impulso corretamente nos barcos. No caso, quando você pula, você meio que não vai mais pra trás. Você se mantém na velocidade do barco. Aí ele deixou claro que isso é uma solução pequena, como já foi mencionado antes. E que tem mais desenvolvimentos significativos planejados para o mês de novembro. Mais coisas relacionadas à expansão dos mares. O que significa aquele barquinho que tá no mapa de atualizações. Ele mandou a gente ficar ligado no que tá por vir. E se a gente parar um pouco pra ver esse vídeo, a gente consegue perceber que mesmo ele pulando, ele se mantém na mesma velocidade do barco. Como esse momento aí que ele tá em cima do mastro, ele pula, porém ele não é deixado pra trás. E cara, isso só comprova que o Block Street tá ficando cada vez mais realista. Aí você deve estar se perguntando, como assim King, cada vez mais realista? Você tá ficando louco? Vou mostrar agora que esse canal aqui também é cultura, mano. Ensino, estudo. Essa função que foi adicionada nova no barco, né, que você pula e não vai pra trás. Remete à lei da inércia de Isaac Newton. Essa lei basicamente fala que se um objeto estiver em repouso, no caso parado, ele vai continuar parado. E se um objeto está em movimento, ele vai manter movimento constante. A menos que uma força externa atue sobre ele. E nesse vídeo aqui a gente consegue perceber isso. Como vocês podem ver, os caras estão em cima de um carro que tá meio que puxando eles. E mesmo eles pulando em cima de um trampolim, eles não são deixados pra trás, né, como vocês podem ver aí. Meio que o que tá acontecendo no Bloxfruit. Então, em resumo, essa lei fala que um objeto mantém seu estado atual, a menos que uma força externa empurre ele. No caso, se alguém empurrasse ele aí pro lado de fora do caminhão, obviamente ele ia sair. Mas se ninguém empurrar, ele se mantém na mesma velocidade. Então, mano, na moral, dá pra ver que o Bloxfruit tá ficando cada vez mais realista. Mas, bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E se rolar alguma atualização hoje, mano, eu provavelmente vou abrir uma live pra vocês e a gente joga juntas. Mas, realmente, mano, tá tudo fazendo sentido pra essas atualizações dos barfos. Tá acontecendo ou hoje ou nesse final de semana. Então, caso realmente rola alguma coisa, eu prometo tá abrindo uma live. Então, é isso. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que me ajuda pra caramba. Caramba, e muito obrigado por você ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui. E se você tá procurando um lugar pra deixar sua skin do Roblox muito braba, recomendo o meu grupo. O link tá aí na descrição, mano. Lá você vai encontrar tudo que é tipo de roupinha por apenas 5 Robux. Como vocês podem ver, né, teve essas recém-adicionadas aí, que são essas jaquetas muito brabas. Tem a forma aneca do Luffy. Tem diversas outras camisas de outros animes que eu vou tá adicionando futuramente mais. Provavelmente, a partir dessa semana, eu vou começar a fazer um drop semanal de skins de um anime específico. Todo dia eu vou tá colocando um skin nova desse personagem, só que com as variações de cores que eu consigo tá fazendo no Photoshop. Vai ficar muito braba. Como é exemplo dessa camisa do Luffy Black, mano. É exclusividade aqui da lojinha. Essas outras roupas com hakes coloridos. A roupa do filme do Luffy com outras cores. Então, se prepara, mano. Porque aqui a lojinha vai ter muita coisa braba. Acessa aí, o link tá na descrição. Basta você clicar em entrar e comprar sua roupinha e ficar estiloso. Mas caso você não tenha Robux, entra aí no grupo só pra ajudar a gente a bater 30 mil membros, mano. Faltar muito pouco. Então, se vocês puderem me ajudar, é só clicar no link que tá na descrição e clicar no nome gigantesco que vai ter aqui e entrar no grupo. É isso. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado.